Gente, vamos falar do Neymar, ele teve folga do trabalho pra curtir as festas de final de ano e aí a imprensa europeia, pergunto a você, a imprensa europeia criticou bastante a curtição dele, né? E ele acabou, assim, acabou já o descanso do Neymar ou ele continua na farra? Veja bem, só uma semana, pra mim parece que o Neymar ficou um mês aqui curtindo, de tanto que, né, rendeu o Neymar. Mas acabou, acabou, não tem mais dia de curtição pro Neymar aqui no Brasil. Ele ficou uma semana de folga nas festas de fim de ano e ele aproveitou esses sete dias, ele foi pra Santos, pra Punta del Leste, lá no Uruguai e pra Bahia, tudo isso cercado pelos parsas aí. Lá na Bahia ele alugou aquela mansão que a gente falou de 30 milhões, lotou de parsa, de mulher bonita e só na Bahia ele fez três dias de festa, mas acabou. Na tarde de ontem o Neymar já surgiu no aeroporto, deixando a Bahia com os amigos e o Neymar já tá em Paris, descansando, mas o que me chamou a atenção na recuperação do Neymar em casa foi uma coisa que apareceu estranha nas pernas dele. Você quer ver? Quero ver. É uma imagem curiosa, viu? Tem a imagem das pernas do Neymar? Eu não quero ver a perna do Neymar, não. Então, ele tá com umas botas, umas botas pneumáticas assim nas pernas, recuperando de todo o agito que ele teve porque ele tem que voltar a jogar. Então é uma bota que ajuda a melhorar a circulação, ajuda a curar lesões, uma bota carinha, viu? Mas é um equipamento feito aí pra poder recuperar o Neymar rapidamente, pra ele poder voltar. E também depois de tantos dias aí de curtição, ele tem que se recuperar rápido, né? Você não acha? Eu não tô nem um pouco interessado, eu quero saber outra coisa. O que você quer saber? Ele levou a menininha lá pra França com ele ou ela ficou aqui no Brasil? Ih, não, ficou. Não levou ninguém, não. Foi sozinho. Você tá brincando. Ah, ele vai levar. Então foi só curtição de final de ano? Toda vez que ele leva pra França, dá ruim. Então eu acho que ele não... Ela ficou aqui. Ficou. Ficou. Ela ficou aqui. Agora é futebol. Agora o Neymar tem que voltar a jogar. Foi bastante... Você tá querendo dizer que ele não tá jogando? Nesse momento, até então, não estava. Ele estava fazendo festa com o Gabriel Medina e os amigos, né? Neymar não jogou bola, a gente não viu um vídeo do Neymar jogando bola nos últimos dias. Nem o futebol. Nem futebol. Neymar foi visto só em festa, dançando, correndo da mulherada, pegando a mulherada, mas não tinha nenhum vídeo do Neymar jogando bola. Ele não tava correndo atrás de bola. Não. Correu da mulherada. É, correu da mulherada, pra mulherada, mas assim, no campo não. E agora ele tem que voltar a jogar, né? O time dele paga caro pra que ele volte a jogar. Então ele já tá se recuperando dessa maratona festeira aí do nosso querido Neymar. Sete dias rodou o mundo, né? Santos, Punta del Leste, Bahia, e agora voltou pra França. Tá quase igual jornalista. Que trabalha pra Adel. Nossa, o que tem de milhagem o Neymar. Tá maravilha. Boa sorte que essa nova temporada 2020 na carreira dele seja assim, ó, completa. Que ele marque grandes gols, que ele contribua muito aí pro PSG. E a gente tá na torcida aí pra ele despontar cada vez mais, porque afinal de contas representa o nosso país, né? É um dos jogadores mais queridos do nosso Brasil, a gente sabe disso. Não é à toa aí que a galera o admira tanto.